Olá, tudo bem com você, minha querida? Na palavra de Deus, no livro de Provérbios 18, versículo 10, diz assim O nome do Senhor é uma torre Para lá corre o justo a fim de procurar segurança O Senhor quer falar com você aonde você tem procurado segurança Nas pessoas, no dinheiro, nas emoções, na tua autoimagem Na tua beleza física, na tua beleza externa Naquilo que você tem como projetos, planos Não, o Senhor está falando que o nome do Senhor é uma segurança Ele está falando que você tem que buscar segurança no Senhor Que o nome do Senhor é como uma torre Uma torre é algo que você vê do alto Quando você vai para o Senhor, Ele dá toda a visão panorâmica dos problemas Ele dá toda a visão panorâmica daquilo que está acontecendo no geral Aí você não julga errado Aí você não erra Por quê? Porque você está junto com o Senhor E além do mais, você está com aquele que te dá o que? Uma segurança Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a nossa segurança É a nossa verdade Quando a mente está confusa pela mentira, pelo engano das emoções Nós nos sentimos de que jeito? Inseguras Por isso que o salmista vem falar aqui Por isso que aqui ele vem falar O nome do Senhor é uma torre segura Então o Espírito Santo está falando Aonde você está colocando os teus pensamentos Aonde você está colocando a segurança dos teus pensamentos Que vão refletir em atitudes Ele está falando Vem para mim Vem para o Senhor Porque além de você ter conselho Inteligência Você vai ter segurança Segurança em viver Segurança em falar Segurança em agir Segurança em se relacionar Porque o nome do Senhor Que está acima de todo nome Jesus Ele é a tua segurança Deus te abençoe Pai, em nome de Jesus Quero orar para essa pessoa que me ouve agora Que ouve a minha voz, Senhor Que toda a insegurança Pelos sentimentos Pelos pensamentos Seja destruído pelo poder da tua palavra Que cura e liberta, Senhor E através da tua palavra agora Venha segurança Vigor Força Direção Para resolver as situações Para a glória de Deus Em nome de Jesus Amém? Minhas orações e amor Maria Cristina Minhas orações e amor 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 Minhas orações e amor